Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, em Brasília, cerimônia de anúncio de recursos para o programa Mais Alfabetização. O presidente Michel Temer participa desse evento. Vamos acompanhar. Inicialmente, assistiremos vídeo institucional sobre o programa Mais Alfabetização. Com o trabalho e esforço de cada um de nós, gestores, professores, equipes técnicas de secretarias e especialistas, o Brasil tem alcançado diversos avanços na educação nos últimos anos. Mas, ainda assim, temos grandes desafios para enfrentar, como é o caso da alfabetização das nossas crianças. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, que foi homologada em dezembro de 2017, o processo de alfabetização das nossas crianças deve acontecer até o segundo ano do ensino fundamental. Ou seja, o foco da ação pedagógica é consolidar o desenvolvimento de um conjunto de competências e habilidades nessa etapa. E qual retrato temos hoje? A última edição da Avaliação Nacional da Alfabetização, a ANA 2016, apontou que 55% das crianças que concluem o terceiro ano apresentam desempenho insuficiente para a leitura e 54% em matemática. Isso significa que mais da metade das crianças brasileiras não tem o seu direito de aprender garantido. É acreditando que podemos virar este jogo que criamos o Mais Alfabetização, um programa do Ministério da Educação, apoiado pelo CONCEDE e UNDIME, que vai fortalecer e apoiar as escolas nessa fase importante da educação. O objetivo do programa é favorecer o desenvolvimento dos níveis de leitura, escrita e matemática dos alunos matriculados no primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Justamente nesse sentido, os professores vão ter o apoio técnico de um assistente de alfabetização em cada turma. Esse assistente vai passar 5 ou 10 horas semanais em sala, dando suporte ao professor alfabetizador nessa missão. E em parceria com entes federados, o MEC vai colaborar com a qualificação e capacitação desses assistentes, professores alfabetizadores e técnicos, no âmbito do programa. O assistente de alfabetização pode, por exemplo, apoiar o professor no auxílio às crianças que precisam de mais atenção, conduzir a mediação de grupos em sala de aula, ajudar o professor alfabetizador nas atividades planejadas e acompanhar o desempenho escolar dos alunos. E o que o assistente não deve fazer? Substituir o professor e se responsabilizar apenas por serviços burocráticos, como o preenchimento de diários e correção de atividades. Esse é um trabalho super importante, por isso selecionar esses assistentes com cuidado é essencial. A tarefa é das secretarias, mas o MEC vai apoiar esse processo, sugerindo um edital com análise de títulos, prova escrita, prova prática e inclusive fornecendo esses instrumentos. A única exigência é que haja um processo seletivo, que deve ser relatado na plataforma de monitoramento do programa. Com esse apoio pedagógico, o objetivo é garantir que todas as crianças desenvolvam as competências e habilidades necessárias até o final do segundo ano do ensino fundamental. E com isso, evitar que abandonem a escola ou sejam reprovadas nas próximas etapas da educação básica. Para garantir a efetividade desse programa, as escolas participantes vão contar ainda com o sistema de monitoramento das atividades e também com avaliações que vão acompanhar o desenvolvimento dos estudantes. As avaliações vão auxiliar os professores no planejamento de intervenções pedagógicas adequadas à sua turma e também as necessidades específicas de alguns estudantes. Para tanto, as avaliações serão orientadas por matrizes de referência, elaboradas a partir do que define a BNCC. Com isso, as redes, os gestores escolares, bem como os professores e assistentes de alfabetização, contarão com mais uma ferramenta de apoio à gestão da rede, da escola e de cada turma em particular. Sabemos que cada estudante se desenvolve em tempo e forma diferente. Por isso, o programa vai proporcionar condições para que o professor possa fazer um trabalho focado nas características de cada aluno. Esse conhecimento aprofundado da turma e as evidências sobre a aprendizagem dos alunos são importantes para o planejamento de um trabalho pedagógico mais democrático e eficaz. Todos os estudantes, com suas potencialidades, diferenças e singularidades, têm o direito de aprender e com qualidade. Esse é um compromisso de todos nós. Professores, assistentes de alfabetização, diretores, coordenadores pedagógicos, equipes técnicas da secretaria, coordenadores do programa na secretaria, secretários, prefeitos, governadores e Ministério da Educação. Cada um tem um papel fundamental no sucesso desse programa. E juntos, formamos uma grande rede em prol do direito de toda criança aprender. Estamos juntos nessa? Para uso da palavra o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Sessão Centro-Oeste, Marcelo Ferreira da Costa. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, excelentíssimo senhor ministro de Estado da Educação, Mendonça Filho, em nome de quem cumprimento todo o staff do governo. Gostaria de cumprimentar todos os presidentes de Undime aqui presentes, em nome deles, todos os profissionais de educação do Brasil. E é uma satisfação muito grande falar aqui hoje em nome da Undime Nacional. Eu sou presidente da região Centro-Oeste, falo aqui em nome do nosso presidente Alessio Costa. Em primeiro lugar, é uma satisfação para a Undime poder estar presente no momento tão importante de liberação de recursos para um programa que venha apoiar ações de nossa vontade e expectativa. Nós somos professores, senhor presidente, e como professores temos grandes expectativas para a educação desse país. E por isso é muito importante parabenizarmos o senhor, senhor ministro, e toda a equipe do Ministério da Educação por esse apoio para uma atividade que para nós é imprescindível. Alfabetizar as crianças na idade certa é um desafio para o nosso país, é garantia de qualidade para a educação no futuro, e para isso nós temos que ter políticas públicas adequadas. Esse importante apoio às escolas, principalmente aquelas mais vulneráveis, trará importante impacto para que nós possamos pensar a educação que nós queremos para o Brasil. Nós resolvemos os problemas de hoje com ações pontuais, mas temos que pensar na educação que nós queremos para daqui a 20 anos. Educação de qualidade para um povo que merece essa educação. E por isso é importante ressaltar e parabenizar novamente a equipe do MEC pela produção de políticas públicas tecnicamente bem delineadas e linkadas, de forma que nós não tenhamos apenas ações isoladas, mas políticas que conversam entre si e que conseguem dar sentido a um programa de qualidade em educação a longo prazo. Eu acho que isso é muito importante. Por isso, a União Nacional dos Dirigentes Municipais traz a público a sua satisfação e apoia esse e os programas que estão sendo desenvolvidos pelo Ministério da Educação. Parabéns, senhor presidente, parabéns, senhor ministro, e contem com a Undime para que nós possamos traçar rumos de qualidade para a educação nesse Brasil. Obrigado. Ouviremos agora o ministro de Estado da Educação, Mendonça Filho. Bom, eu quero saudar inicialmente o presidente da República, Michel Temer, e da alegria de poder participar de mais um ato aqui no Palácio do Planalto. Cumprimentar o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o senador Pedro Chaves, o senador Waldir Raup, o senador Pastor Bel, o senador José Agripino, deputados da Císio Peronde, Renzo Brás, José Augusto Nalin, a deputada Poliana Gama. Cumprimentar o presidente do Concede, ex-presidente do Concede, presidente do Conselho Nacional de Educação, secretário Eduardo de Champs, minha equipe do MEC, aqui por intermédio da secretária executiva, professora Maria Helena Guimarães Castro, o presidente da Undime Centro-Oeste, professor Marcelo Ferreira da Costa, prefeitos presentes, eu quero saudá-los na pessoa do prefeito de Sobral, Ivo Ferreira Gomes, saudar o senador Davi Alcolumbre, o deputado Mauro Pereira, enfim, todos os presentes. Nossa equipe no Ministério da Educação, que comparece aqui a esse evento no Palácio do Planalto, para um ato importante, que enfatiza a política de alfabetização, celebra e marca uma parceria importante também com estados e principalmente com os municípios, por intermédio da Undime, até porque temos consciência de que qualquer política pública para ter capilaridade e presença atendendo a população na ponta, se faz necessário contarmos com a conexão direta dos municípios do Brasil. E essa tem sido a lógica do trabalho do presidente Temer, que sempre foi um homem público que valorizou o municipalismo e a cooperação nos três níveis de poder, ou nas três esferas federativas, tanto o governo federal articulado com os estados e municípios. Avançamos em objetivos que foram definidos como estratégicos e prioritários, conseguimos tirar do papel e homologar a base nacional comum, curricular, tanto da educação infantil, saindo da educação infantil até o final do fundamental. Entregaremos, presidente, a base do ensino médio até o próximo dia 3, como combinado com o Conselho Nacional de Educação. Inauguramos também uma política pública nova em termos de governo federal, que é de ênfase à educação em tempo integral, focando principalmente o nível médio. O governo do presidente Temer assegurou 500 mil novas matrículas de educação em tempo integral para o nível médio, que é um esforço gigante, quase triplicando o total de matrículas em tempo integral no Brasil e mostrando a valorização da qualidade da educação em tempo integral, principalmente no ensino médio, que é uma etapa da educação que sofre consequências muito negativas do ponto de vista de desempenho. Criamos recentemente uma política de fortalecimento da formação de professores. Outro ponto-chave na educação, os professores são fundamentais para que a gente possa avançar na qualidade da educação, revigorando e fortalecendo o PIBID na formação docente inicial e criando a inovação da residência pedagógica, com investimento total de um bilhão de reais, o que é muito significativo. E, hoje, destacamos a iniciativa no campo da alfabetização, que, como se sabe, é muito importante. Se alia à educação infantil, infelizmente, o desempenho em termos de alfabetização no Brasil é muito precário, distante do que seria razoável, o que compromete a vida educacional de milhões de crianças no Brasil. A gente sabe que uma criança mal alfabetizada acumulará dificuldades ao longo de todas as etapas da sua vida educacional. E uma criança bem alfabetizada terá outro desempenho do ponto de vista educacional. Essa é a grande diferença. Quando a gente verifica que 54, 55% das crianças do Brasil têm desempenho insuficiente em leitura e matemática, por exemplo, a gente mostra o tamanho do desafio que temos diante de todos nós. No Nordeste e no Norte, os números são ainda mais gritantes. Chega a 70% de insuficiência em termos de desempenho em leitura e matemática, o que é realmente uma tragédia. A lógica defendida até bem pouco tempo atrás é que nós pudéssemos assegurar a alfabetização até o terceiro ano do fundamental, ou seja, crianças com oito anos já indo para nove anos de idade. E esse é um debate e um argumento, no meu modo de ver, mesmo não sendo educador, equivocado, porque ele gera iniquidade desde o início da vida educacional de uma criança. Como é que um filho de uma família de classe média ou rica no Brasil é alfabetizado aos seis anos de idade e o filho do pobre vai se alfabetizar e mal aos oito ou até nove anos de idade? Já começa a sua vida com a distância de dois, três anos para o filho de uma família de classe média. Para mim, isso é inaceitável. Eu acho até que a luta no médio e longo prazo é que a gente possa assegurar a todas as crianças do Brasil a mesma oportunidade em termos de alcançar a alfabetização plena dos filhos da classe média. Isso produz justiça, isso produz igualdade de oportunidade. Então, eu fico muito feliz de poder participar desse ato. Nós estamos assegurando 523 milhões de reais de investimento na alfabetização para o ano de 2018 e 2019 com orçamento garantido para que os municípios possam se planejar focando qualidade e eficiência e também agregando a figura do assistente de alfabetização que vai auxiliar os professores alfabetizadores nessa missão extremamente importante. E, além disso, eu já obtive o aval do presidente da República para que nós pudéssemos anunciar no dia de hoje algo muito positivo para os municípios do Brasil. O presidente se recorda e todos aqui presentes, eu creio, que ano passado, num ato aqui no Palácio do Planalto, nós anunciamos um reajuste do valor do repasse para a merenda escolar, o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Foi um reajuste de 20% naquela oportunidade. A gente estava há praticamente seis anos sem reajustar o valor do repasse e a gente consagrou aquela decisão do presidente Temer que nós colocamos em prática por intermédio ou através do Ministério da Educação. E hoje eu quero dizer que recebemos autorização do presidente da República para reajustar também em 20%. O valor do transporte escolar que é outro item relevante no custo de manutenção de estados e municípios, principalmente. Será dinheiro repassado aí diretamente para os estados e principalmente para os municípios para que possam dar conta do transporte escolar, um item também muito importante na educação básica do nosso país. No mais, presidente, só agradecer a oportunidade. Talvez seja o último discurso meu aqui no Palácio do Planalto. Eu completo quase 23 meses como ministro da Educação. foi o certo período mais instigante e desafiador das várias funções públicas que eu ocupei dos mais de 30 anos de vida pública que tenho. Algo apaixonante. Eu quero dizer que quem experimenta e vive a educação dificilmente, dificilmente não se apaixona pela educação. Sou uma pessoa insensível para não perceber a possibilidade de transformação de vidas, de abertura de portas, de oportunidades para qualquer cidadão, para qualquer criança, para qualquer jovem. e como homem público desse país, eu me sinto absolutamente honrado de poder ter tido a oportunidade de ocupar uma função tão relevante como essa. De todas as funções que eu ocupei, eu quero dizer, já fui governador do meu Estado, essa, por certo, tocou em profundidade o meu coração pelo que fizemos pelo Brasil e pelo que levamos adiante numa missão transformadora. tenho a consciência de que não dá para mudar a realidade da educação em menos de dois anos, mas tenho a convicção de que plantamos boas sementes. O seu governo deixa um legado absolutamente singular na área da educação e eu, com a minha equipe, posso dizer, sem falsa modéstia, oferecemos uma belíssima contribuição para que o Brasil possa dar saltos, porque precisa dar saltos verdadeiros nessa direção. Agradeço, mais uma vez, a confiança do presidente e agradeço fortemente a equipe técnica, qualificada, que me deu o suporte para que as decisões políticas pudessem ser tomadas e que a gente vivesse o que vivemos nos últimos quase dois anos, momentos verdadeiramente de afirmação e de transformação na realidade educacional do Brasil. Cumprimento os secretários de educação por intermédio do secretário Eduardo de Champs, que foram nossos parceiros, sempre, hoje, presidente do CNE. Cumprimento os secretários municipais de educação por intermédio do secretário que está aqui representando a Undime e cumprimento os prefeitos também aqui presentes, que foram solidários, presentes e importantes nessa missão que levamos até aqui. Muito obrigado a todos pela oportunidade, sucesso e vitória para a educação do Brasil. A seguir, o ministro de Estado da Educação assinam o ato de autorização de reajuste da ordem de 20% do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. A seguir, o ministro de Estado da Educação, o prefeito de Barra de Jabiguabiraba, Pernambuco, o Wilson Madeiro da Silva representando todos os prefeitos e a secretária municipal de Educação Eliane Maria Nunes Benízio representando todos os secretários municipais de Educação assinam termo de compromisso de adesão ao Programa Mais Alfabetização. Obrigado. Neste momento, Presidente da República fará entrega de certificado em reconhecimento a representantes dos sete municípios cujos alunos obtiveram os melhores resultados da avaliação nacional de alfabetização. Convidamos a receber os referidos certificados. em nome do município de Barra de Jabiguabiraba, o prefeito Wilson Madeiro da Silva, a secretária de Educação Eliane Maria Nunes Benízio, a diretora da escola Eusa Lucidalva de Souza Rodrigues e a professora alfabetizadora Raquel Soares da Silva. da Silva. Obrigado. Em nome do município de Sobral, do Ceará, o prefeito Ivo Ferreira Gomes, o secretário de Educação Francisco Herbert Lima Vasconcelos e a diretora de escola Antônia Milvia Carvalho Soares Siqueira. Estamos acompanhando ao vivo, direto do Palácio do Planalto, em Brasília, cerimônia de anúncio de recursos para o programa Mais Alfabetização. O presidente Michel Temer participa do evento. O secretário de Educação, Elvino Tafarel, e a diretora de escola, Ivanete Damo Boniati. Criado pelo MEC para apoiar escolas na alfabetização dos estudantes do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental, o programa vai investir 200 milhões de reais para pagar um assistente pedagógico que vai ajudar os professores em sala de aula. Em nome do município de Jucati, no Pernambuco, o prefeito José Edinaldo Peixoto de Melo e é a coordenadora de escola, Euseni Ferreira Crisostino. Em nome do município de Linhares, Espírito Santo, o diretor de escola, Célio Moacir dos Santos. Já discursaram nesta cerimônia, Marcelo Ferreira da Costa, presidente da União Nacional dos dirigentes municipais de educação da Associação Centro-Oeste. O ministro da Educação, Mendonça Filho, também já discursou. Ele fez um balanço da gestão do governo do presidente Michel Temer na área da educação e anunciou 523 milhões para o programa Mais Alfabetização. Esses recursos serão investidos nos próximos dois anos. Em nome do município de Goianésia, Goiás, a diretora de escola, Nadir Alves Ferreira Moura e a professora alfabetizadora, Esther Maria Carlos. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Bom, eu quero começar dizendo que o Mendonça Filho disse que este é o seu último discurso, é o seu último discurso aqui, nesta sala. mas pela vida pública extraordinária que ele teve no passado e que tem no presente momento, certa e seguramente continuará a fazer discurso por todo o Brasil e outros cargos que vêm ocupar. Não tenho a menor dúvida disso. Quero cumprimentar o ministro Mendonça Filho, o Eliseu Padilha, os senadores Agripino Maia, o Davi Alcolumbre, o Pastor Bel, Pedro Chaves, Valdir Raup, os deputados federais Beto Mansur, Carlos Melles, Narciso Peronte, o Mauro Pereira, o Nilton Capixaba, o Paulo Pais Landim, o Paulo Abiáquio, o Renzo Braz, o José Augusto Nalin, as senhoras e senhores secretários estaduais e municipais de educação, os prefeitos, o Marcelo Ferreira da Costa, presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, na sessão Centro-Oeste, as senhoras e senhores professores. E eu quero muito rapidamente dizer que as palavras que nós acabamos de ouvir dão a medida do quanto temos feito pela educação. Em apenas, ou em menos até de dois anos, só para recordar, nós reformamos o ensino médio, aprovamos a base curricular, ampliamos o ensino em tempo integral, como foi dito aqui pelo ministro Mendonça, criamos a residência pedagógica, residência pedagógica, convenhamos, melhoramos o financiamento estudantil, o FIES, e, portanto, eu acho que o Mendonça e o nosso governo e toda a equipe do Mendonça fizeram, digamos assim, uma verdadeira revolução silenciosa na educação brasileira. Aliás, o nosso governo jamais se comporta como carro alegórico, que não fica simplesmente querendo aparecer, etc., medidas populistas, ao contrário, trabalha em silêncio e produz os resultados que nós aqui estamos verificando. Aliás, devo registrar, salientar e até enaltecer o fato de que só na área de educação nós fizemos, não, Mendonça, acho que mais de 15 reuniões aqui ao longo do seu período para apresentar as melhorias na educação brasileira. E, portanto, nós todos trabalhamos duro para oferecer não uma educação qualquer, mas uma educação de qualidade e sintonizada com o mundo moderno, voltada para o futuro. Aliás, eu conto sempre, viu, Mendonça, que lá em Davos, eu ia, no meu discurso em Davos, eu ia dizer que nós tínhamos ampliado mais 500 mil vagas no ensino de tempo integral. E daí alguns que olharam o meu discurso, europeus, Beto Mansur, que acabou de chegar, disseram, olha aqui, não diz isso não, porque aqui todos têm ensino em tempo integral. Mas quando eu ouvi essa palavra, eu logo constatei que nós estamos perfilhando ao lado dos países mais adiantados em matéria de educação. Portanto, há um esforço muito grande para capacitar professores, buscar o melhor desempenho dos alunos e oferecer currículos variados. Aliás, outra coisa que eu digo com muita frequência, como a Vitória do Mendonça, da Marilena, da sua equipe, é que no ensino em tempo integral tem duas vertentes. Uma é que o aluno aprende mais, porque fica mais tempo lá trabalhando no setor educacional, na questão educacional. Mas tem uma vertente social, porque nas pessoas mais pobres, eles ficam o dia todo na escola e eles se alimentam na escola, ou seja, o poder público está presente na escola. E por isso que nós já não estamos aceitando mais os índices que persistem, na verdade, há muitos anos na educação brasileira. O Brasil, o Brasil é um país, um grande país, tem um grande povo, tem um povo talentoso, trabalhador, tem recursos naturais extraordinários e pode muito bem atingir o nível de justiça e bem-estar dos países desenvolvidos, como acabei de mencionar no exemplo que dei. E para tudo isso, a chave, na verdade, além de muitas outras, é uma fundamental. Educação para todos e educação de qualidade. Portanto, em rápidas palavras, eu quero mais uma vez cumprimentar o Mendonça, a sua equipe, agradecer o trabalho que se fez pelo governo brasileiro no setor educacional e dizer, aqui toda a modéstia de lado, mas eu, graças a Deus, dei muita liberdade, muita autonomia para os nossos ministros, para todos os setores da administração. E essa descentralização administrativa é que gerou um trabalho eficientíssimo, não só na área da educação, mas em todas as áreas do governo. Se eu tivesse que relatar aos senhores e às senhoras tudo aquilo que foi feito nas várias áreas do governo, nós passaremos um bom tempo discursando. Mas estas coisas vêm à luz e vêm à luz porque nós temos confiança na equipe que nós constituímos, uma equipe da melhor suposição e da melhor qualidade, e no trabalho que eles desenvolveram. Fruto precisamente disso, é claro, que o presidente acompanha todos os gestos e atos administrativos, mas dá aos seus ministros, como demos, uma liberdade absoluta, acho que o Mendonça testemunha deste fato, e foi também o que ajudou, digamos assim, a produzir este grande trabalho realizado nos vários setores, mas aqui hoje eu quero enaltecer mais uma vez o setor educacional. Por isso, ao concluir a palavra, não estou me despedindo do Mendonça, que estará sempre conosco, eu quero desejar muito sucesso na sua já valorosa campanha, na sua já valorosa vida pública e política, mas também pedir a vocês que mais uma vez homenageiem o Mendonça e a sua equipe com um calorosíssimo aplauso. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, em Brasília, cerimônia de anúncio de recursos para o programa Mais Alfabetização, com a participação do presidente Michel Temer. O ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou a liberação de 523 milhões de reais em recursos para investimento no programa Mais Alfabetização nos próximos dois anos. O presidente Michel Temer fez um balanço das ações do governo nos últimos anos. Temer citou a reforma do ensino médio, a ampliação da base curricular, o fortalecimento do ensino em tempo integral e melhorias no FIES. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.